Esta cidade não é É muito grande Isto nós já sabíamos Não tem casa para quase ninguém ficar Chegaram novos moradores Esta cidade não é muito grande Isto nós já sabíamos Não tem casa para quase ninguém ficar Chegaram novos moradores E a lei exige fita com eles Chegaram novos moradores Teremos que conviver com os anjos caídos na mesma cidade Dividindo ruas e praças Os anjos caídos não tem onde ficar Para o céu nunca mais podem voltar Teremos que conviver com os anjos caídos na mesma cidade Dividindo ruas e praças Os anjos caídos não tem onde ficar Para o céu nunca mais podem voltar Esta cidade não é muito grande Isto nós já sabíamos Não tem casa para quase ninguém ficar E a lei exige fita com eles Chegaram novos moradores Chegaram novos moradores Os anjos caídos Os anjos caídos na mesma cidade Dividindo ruas e praças Os anjos caídos não tem onde ficar Para o céu nunca mais podem voltar Os anjos caídos não tem onde ficar Os anjos caídos não tem onde ficar Para o céu nunca mais podem voltar E a lei exige fita com eles Com que os anjos caídos não tem onde ficar Obrigado.